Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reverendíssimo Padre José Carlos, Padre Fabrício, prezados coroinhas, amados paranivos, devotos de Nossa Senhora das Graças, com grande alegria nós estamos mais uma vez, mais um ano, vivendo como se fosse a primeira vez a nossa novena. Quantas graças a gente recebe diante de Nossa Senhora das Graças, para as nossas crianças, para as nossas famílias, um momento de devoção, um momento de fé, um momento de entrega da nossa vida, da nossa família, diante de Nossa Senhora das Graças. E hoje a nossa reflexão é sobre o título Nossa Senhora como Rainha dos Apóstolos. Interessante notar na arte bizantina, Nossa Senhora sempre foi invocada desde os primeiros séculos, como Rainha dos Apóstolos, e na arte bizantina antiga, a gente percebe, num quadro, está lá Nossa Senhora, no centro, a imagem, a figura de Nossa Senhora, está em destaque, ela tem Jesus em suas mãos, apresentando Jesus ao mundo, e diante dela estão os apóstolos. É a visão da igreja. Olhando para esse quadro, a gente compreende qual foi a missão de Nossa Senhora, de ser Rainha dos Apóstolos. Aquela que apresentou Jesus ao mundo, e aquela que conduziu os apóstolos para que eles também pudessem apresentar Jesus ao mundo. Aliás, esta é a grande missão da igreja, apresentar Jesus às pessoas do mundo. Isso fizeram os apóstolos. Até as últimas consequências, entregando as suas vidas, derramando o seu sangue por amor à igreja. E quem ensinou isso tudo, foi Nossa Senhora. Para a gente entender como Nossa Senhora é Rainha, Jesus, no seu Evangelho, ele fala, aquele que quiser reinar no meu reino, tem que servir. Aquele que serve no reino de Jesus, é esse quem reina. E não foi diferente de Nossa Senhora. Evidente que Nossa Senhora é Rainha, porque ela é a mãe do rei, do ungido, daquele que veio da linhagem de Davi. Mas Nossa Senhora é Rainha dos Apóstolos, porque ela serviu como Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E Nossa Senhora fez isso desde o início. Interessante notar que uma rainha, a rainha é aquela que dá segurança a uma nação, é aquela que aponta a direção, é aquela que dá um norte para a nação, basta lembrarmos da Elisabeth que faleceu, não é a rainha da Inglaterra, é aquela que une o povo, a nação, e que dá uma direção para o povo. E Nossa Senhora fez isso com os apóstolos, servindo, desde o início. Na anunciação, o que Nossa Senhora faz? Dá o seu sim, aceita conceber Jesus, e logo ela já começa a servir, porque o anjo fala para ela, olha a tua parenta, Santa Isabel está grávida, e o que faz Nossa Senhora? Pé na estrada. Ela vai servir. Ser Rainha dos Apóstolos é isso, é servir, é evangelizar. Nossa Senhora foi a primeira mãe missionária, que serviu, que colocou seus pés na estrada, para levar Jesus ao próximo, foi até Isabel, levando Jesus no seu ventre, aquele primeiro encontro de Jesus com São João Batista, depois, quando Jesus começa a sua vida pública, quando vai começar a pregação do reino, lá estava presente também Nossa Senhora, diante dos primeiros discípulos, diante da primeira convocação dos apóstolos, naquela festa das bodas de Caná. E o que Nossa Senhora fez, mais uma vez, foi um serviço, fazei tudo o que Ele vos disser, apresentando Jesus. É a Rainha que apresenta Jesus. E no momento da cruz, quando tudo estava difícil, estava lá só São João, o apóstolo, representando todos os apóstolos, Nossa Senhora estava lá, e Jesus agora vai entregar Nossa Senhora a São João. eis aí a tua mãe, eis aí a Rainha dos apóstolos, é ela que vai te dar um alento, nesse momento difícil, nesse momento de dor. E depois que Nossa Senhora ressuscita, que Jesus ressuscita, na sua ressurreição, Nossa Senhora ficou quietinha em casa, ficou dentro de casa, dizendo para os apóstolos, não precisa ir lá, tenhais fé, tenha fé, Ele vai ressuscitar, Ele é Deus. Nossa Senhora acreditava, nas palavras das escrituras, os apóstolos desanimados, para baixo, decepcionados, e Nossa Senhora lá dentro de casa, eu não vou até o túmulo, porque eu sei que Ele vai ressuscitar, Ele é o Senhor da vida, Ele está acima da morte, portanto, Ela é Rainha, Ela é Guia, Ela está ao lado dos apóstolos, e no momento especial também, da igreja, da inauguração da igreja, no cenáculo, quando vem o Espírito Santo, lá estava também Nossa Senhora, preparando os apóstolos, por isso que eles saíram dali, cheios do Espírito Santo, mas quem preparou, quem fez o retiro, quem pregou o retiro para os apóstolos, foi Nossa Senhora, com seu exemplo, com seu espírito de oração, com seu silêncio no cenáculo, lá estava Ela, a igreja estava sendo inaugurada, estava Nossa Senhora ali, unindo os apóstolos, e mostrando para eles, agora vocês vão pregar a Cristo, vocês já estão agora, cheios do Espírito Santo, portanto, amados irmãos, em todos os momentos de missão, de evangelização, de salvação, estava Nossa Senhora, ali presente, esse quadro, essa pintura, Nossa Senhora, que apresenta Jesus, e aos seus pés, os apóstolos, que somos todos nós, aquele que evangeliza, aquele que bota o pé na estrada, aquele que testemunha a Cristo, aquele que vive a sua fé, seu catolicismo, esse também é apóstolo, é apóstola, esse também tem Nossa Senhora, que acolhe, que conduz, que mostra o caminho, que nos ajuda, nas nossas dificuldades, e nós precisamos disso, amados irmãos, nós estamos num mundo, que está esquecendo de Deus, esquecendo do apostolado, esquecendo da evangelização, infelizmente, a gente já pode dizer, que a gente vive num mundo pós cristão, num mundo neopagão, as pessoas estão voltando, ao paganismo, é evidente que aqui em Varissai, ainda tem uma família, muito grande, católica, mas basta a gente, ir para as ruas, que a gente vai perceber, se a gente perguntar, uma pessoa na rua, quem é Deus, ela não sabe mais, responder, e está crescendo, pelas pesquisas, a gente vê, que está crescendo o número, de pessoas, que se dizem, que não tem mais religião, que não acredita mais em Deus, portanto, o paganismo, está voltando, e por que não, a gente voltar, nesse tempo, no primeiro cristianismo, nesse tempo, que tem Nossa Senhora, que aponta Jesus, que tem os apóstolos, que dão a vida, pela igreja, pela fé, devemos voltar, a estes tempos, a igreja precisa, de novos apóstolos, a igreja precisa, de pessoas, que possam, evangelizar, ao lado de Nossa Senhora, apontando também, Cristo, para o mundo, se o paganismo, grita, que não existe Deus, porque nós, católicos, nós devemos também gritar, existe Deus sim, por isso que nós temos, a nossa fé, nós temos, as nossas convicções, os nossos valores, os nossos costumes, porque Deus está vivo, e é esta nossa missão, mostrar, mostrar Cristo, na nossa vida, no nosso testemunho, de cada dia, portanto, apontar, Cristo, a igreja precisa, a igreja, a igreja não precisa, de católico morno, a igreja não precisa, de católico, que fica em cima do muro, mas a igreja, mais do que nunca, precisa de católicos, decididos, convictos, de fé, de convicção, e de entrega, ontem, a gente celebrava, a festa de Santa Gertrudes, uma das mulheres, mais místicas, da idade média, e teve várias, experiências místicas, com Cristo, e num certo momento, Jesus, aparece para ela, e fala para ela, eu quero que você, compreenda, o verdadeiro sentido, da fé, da adoração, e do sacrifício, isso é ser apóstolo, a gente tem que voltar, nesse antigo cristianismo, e também resgatar isso, o verdadeiro sentido, da nossa fé, será que eu estou, vivendo bem a nossa fé, cadê aqueles católicos, que visitavam, o Santíssimo Sacramento, que buscavam resolver, as coisas, diante de Jesus, na Santa Missa, no Sacramento, da Confissão, cadê aqueles católicos, que colocavam, o menino Jesus, agora está chegando, o Natal, no centro da sala, da sua casa, cadê aqueles católicos, que rezavam, o terço, em família, nós precisamos, resgatar, o verdadeiro sentido, da fé, eu quero que você, compreenda, o sentido da fé, uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé fervorosa, uma fé, bem vivida, quero que você, compreenda também, o valor do sacrifício, as pessoas hoje, tem nojo, do sacrifício, da entrega, da doação, por isso que a gente, vê tantos problemas, dentro do matrimônio, dentro da família, é preciso resgatar, o valor do sacrifício, da entrega, na família, da doação, ao criar os filhos, o amor pela esposa, pelo esposo, é preciso resgatar, o sacrifício, e Jesus fala para ela, quero que você, compreenda, o sentido da fé, do sacrifício, e da adoração, saber adorar, aquele católico, que sabe, que dá valor, a missa dominical, que dá valor, a visita ao Santíssimo, que dá valor, tudo aquilo que é de fé, graças a Deus, hoje nós temos uma novena bonita, a igreja cheia, é isso, nós precisamos, ter esse espírito de adoração, Jesus precisa do nosso louvor, da nossa adoração, não é que ele precisa, mas ele quer, o nosso amor livre, espontâneo, do nosso coração, portanto, amados irmãos, isso é ser apóstolo, isso é evangelizar, Nossa Senhora fez isso, com o seu sim, com o seu exemplo de vida, e é isso que ela mais queria dos apóstolos, que eles pudessem se entregar, pelo reino de Deus, que eles pudessem, servir, o reino de Deus, e isso eles fizeram muito bem, porque eles tinham Nossa Senhora, foram até o fim, até as últimas consequências, o cristianismo cresceu, graças a entrega, desses homens, desses apóstolos, que convicção, com a grande convicção no coração, foram até o fim, pregando o evangelho, não é sem fingimento, não é sem vergonha, não tendo vergonha, de pregar o evangelho, mas com convicção no coração, Nossa Senhora nos apresentou a Cristo, e nós também devemos apresentar a Cristo, por que a gente vai ter medo, vai ter vergonha, se o mundo não tem vergonha, de apresentar, e de fazer as suas propagandas, tão podres, e tão perversas, porque eu que sou católico, vou ter medo, vou ter vergonha, de viver bem a minha religião, e a minha fé, como alegra o coração de Nossa Senhora, em saber que tem católicos convictos, que vivem a sua fé, que mostram para o mundo, que existe um Deus, um Deus que salva, um Deus que nos resgata, para o céu, para os braços do Pai no céu, portanto amados irmãos, vamos pedir essa graça, que Nossa Senhora também seja, a nossa rainha, não só daqueles primeiros apóstolos, mas a rainha da igreja toda, de todos nós, para que todos nós, nossos padres, as crianças, nossas famílias, nós possamos honrar a Deus nesta terra, possamos com convicção da nossa fé, mostrar que nós temos um grande amor, amor por Jesus, e pela sua igreja, que o nosso apostolado, possa ser sincero, que possamos ter o pé na estrada, para evangelizar, com muita garra, com muita coragem, até o fim de nossa vida, aqui na terra, para que possamos um dia, também, estarmos, como esse quadro no céu, ao lado de Nossa Senhora, e de Jesus, que é o nosso Rei e Salvador, Amém.